Bem, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de administração de redes Windows. Hoje, vale a pena informar que nas sextas agora a gente vai trabalhar com a administração de redes Windows para completar a carga horária. A disciplina de sistema de gerenciamento de conteúdo, a gente finalizou ela na semana passada. Tudo bem? Lá, o Tom Walter. Começando aqui a nossa aula, vou dar um start-up aqui à minha máquina, o Windows Server 2012. E hoje a gente vai inserir a nossa máquina XP no domínio, né? Esse aqui é o objetivo da nossa aula de hoje. Na aula passada a gente realizou a configuração do AD, né? A configuração inicial do AD e hoje a gente vai colocar uma máquina cliente no AD, né? Aqui, gente, ó, eu liguei aqui, tô na máquina, beleza, bacaninha. Vou aqui em conectar. A primeira coisa que eu vou fazer é adicionar um usuário, tá? Vou adicionar um usuário na minha base de dados. E aí, ó, a gente, pra fazer isso, né, a gente vai no gerenciador de servidor e vem nessa opção aqui, ó, usuários e computadores do AD. É aqui que a gente vai adicionar um usuário, tá? Eu vou vim cá e vou adicionar um usuário aqui, né? Vou criar um novo usuário e vou colocar esse usuário aqui disponível, tá? Antes de criar, realizar a adição do usuário, eu vou inserir o computador, né? Porque aqui, ó, eu não tenho nenhum computador ainda na minha base de dados e eu vou inserir esse computador. O que que é inserir um computador? É conectar o computador no domínio. Então, pra isso, eu vou abrir aqui a minha segunda base, né? O meu segundo sistema operacional, que é o Windows XP. Então, eu vou abrir o Windows XP pra inserir ele no domínio. Essa que é a ideia aqui por trás, né? Inserir ele aqui no domínio. Tá regando aí. Eu vou fazer mais ou menos o mesmo procedimento da nossa última aula. Por quê? Porque, às vezes, o computador de vocês vai demorar, então eu vou fazer o procedimento todo e depois a gente repete. Eu monitorando vocês, tá? Então, ó, a gente tá carregando aqui o sistema operacional que a gente colocou como exemplo aqui o Windows XP, né? A gente até comentou a respeito da questão do Windows XP ainda ser utilizado, né? Empresas que não valorizam a informática, não acham que tem necessidade de atualizar, ainda mantém o Windows XP. E, ó, pra inserir o computador no domínio, eu vou vir cá, ó. Primeiro, eu vou dar só um ping aqui pra ver se ele acha o servidor, né? Vou dar um ping aqui, ó, no servidor pra ver se ele acha ele, que é 192.168.0.21. Ó, achou, beleza. Esse meu computador, agora a gente pode abrir no painel de controle. Desempenho e manutenção, que é um pouco diferente. Sistema. Aí, aqui, ó, nome do computador, eu venho cá... Obrigado. 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 voltou, eu tinha perdido a conexão aqui, agora voltou beleza, isso vocês estão me ouvindo? agora Lawton, Walter então, ó repetindo aqui o processo, eu vim aqui em painel de controle desempenho e manutenção sistema e vim no nome do computador e aqui, ó, fui em alterar aqui, tá bem pequenininho mas vocês podem perceber que tá escrito um XP traço CESA, é o nome do meu computador e ele tá associado a esse grupo de trabalho aqui, o workgroup, eu vou mudar, ó eu vou colocar aqui que agora ele tá associado ao domínio cesacouto.com.br e eu vou dar ok aí ele tá falando que não pode ser ele não pode ser contatado um controlador de domínio para cesacouto.com.br então ele não tá reconhecendo esse cara como um controlador de domínio por que isso? porque o meu DNS o meu servidor DNS aqui na rede ele tem que mudar eu tenho que fazer com que o meu computador ache o controlador de domínio e pra isso eu vou vim cá, ó e vou alterar a minha conexão tá? eu vou precisar de fazer uma alteração aqui na minha conexão vou aqui no protocolo TCP e aqui, ó ao invés de obter o endereço IP automaticamente eu vou ter que colocar esse computador na rede então eu vou ter que fazer assim ó 192.168.0 ponto vou colocar aqui um IP que eu sei que ninguém vai usar eu vou colocar ele aqui 150 tá? a máscara é essa o gateway a gente sabe que é o 192.168.0.1 esse é o meu gateway e aqui, ó o servidor DNS vai ser o meu gateway então eu tenho que colocar isso pra que eu consiga adicionar esse cara aqui então eu alterei aqui, ó vamos ver se ele vai fazer a alteração da rede beleza, alterou deixa eu ver aqui agora só minimizar aqui deixa eu dar um prompt de comando ping, né um ping aqui 192.168.0.21 que é o beleza aqui eu errei é 21 e não 1 é o endereço aqui deixa eu colocar aqui ó alterar novamente aqui é o 21 é o endereço do servidor né deixa eu ver aqui agora se ele aceita vamos ver testar agora ele já aceitou tá vendo aí eu vou entrar com o administrador que é o meu endereço e com a minha senha lá que é o iftm arroba 2021 eu vou dar ok vamos ver se vai dar certo ó bem-vindo ao domínio cesar.com.br você deve reinicializar o computador beleza desejo reinicializar agora vou realizar e vou reinicializar vou dar ok reinicializar o computador ele vai carregar aqui o windows né essa máquina agora já tá já faz parte do domínio ó tá vendo que até mudou a tela de inicialização agora agora eu já sou obrigado a ter um usuário e senha né porque aqui a minha máquina ela faz parte do domínio eu vou vir cá inserir um control alt del e aqui ó ela mostra que eu vou fazer logon né no domínio o usuário eu ainda não criei ele tá aqui como usuário aluno né eu não tenho senha pra ele aqui ó ele vai logar aqui como se fosse um usuário qualquer mas sem senha né sem edição de senha eu não tô logado aqui né como um computador do domínio então eu vou ter que deslogar vou fazer o log off aqui ó e vou deixar naquela tela inicial né do de conexão deixa aí e agora eu vou criar o usuário que eu falei com vocês que eu tinha que criar né eu vou voltar lá no servidor né e aqui ó deixa eu ver se ele já atualizou tá vendo ó agora eu já tenho o computador window xp traço césar no domínio e aqui eu vou adicionar um usuário esse usuário vou criar um novo usuário aqui ó vou criar um novo usuário só um minutinho pessoal então pessoal vou vir cá vou criar eu vou criar aqui o meu usuário usuário por exemplo usuário César né criei aqui usuário César o nome do login aqui vai ser César né aí ó eu vou logar com o usuário César né ele vai pedir uma senha essa senha eu vou colocar 1 2 3 3 2 1 colocar uma senha fácil 1 2 3 3 2 1 aqui eu vou marcar aqui ó 1 2 3 3 2 1 o usuário deve alterar no próximo logão não já é a senha dele vou em avançar o windows não pode definir uma senha porque a senha não corresponde a senha tá muito fraca né deixa eu colocar aqui então ó mudar 1 2 3 vamos ver se ele aceita mudar 1 2 3 vamos ver se ele aceita essa senha não tá aceitando essa senha deixa eu colocar uma outra senha aqui mais forte mudar arroba 1 2 3 deixa eu ver se precisa de uma característica especial arroba 1 2 3 beleza agora ele aceitou aí eu criei o usuário César aqui ó beleza aí quando eu crio o usuário César eu criei lá no servidor eu venho aqui ó no window XP né e aqui eu dou um ctrl alt dela o meu usuário ele se chama César a senha é mudar arroba 1 2 3 vou dar um ok ele tá falando ele tá falando que não é possível fazer o logon verifique se o nome do usuário e o domínio estão corretos ah veja só eu não coloquei o domínio eu tava logando direto na máquina então aqui embaixo eu vou colocar o domínio né não teria que ficar assim mudar arroba 1 2 3 vamos ver agora beleza agora ele aceitou eu entrar na máquina né ele faz aquelas configurações iniciais tá vendo e agora eu estou com o César né então eu conectei no meu AD a minha base de dados agora ela tá com o usuário César e etc né e eu posso fazer com qualquer outro né vou dar um outro exemplo aqui ó vou sair vou voltar lá no AD e vou adicionar aqui um outro usuário né por exemplo agora a minha base de dados o Walter é um usuário beleza então olha veja só que eu tô no Windows 7 no Windows 2000 eu tô no servidor né eu não tô lá eu dou ok vou colocar a mesma senha mudar arroba 1 2 3 arroba 1 2 3 ele não precisa de trocar a senha vou em avançar adicionei o usuário Walter tá aqui embaixo então eu criei o usuário César e o usuário Walter beleza agora eu vou lá no XP ó eu vou inserir ctrl alt eu vou logar aqui agora como senha no Walter senha mudar arroba 1 2 3 dou ok agora eu conectei como senha no usuário Walter né qual que é a vantagem disso qualquer máquina na minha rede qualquer usuário pode conectar nela né eu não preciso de criar N usuários na máquina eu crio N usuários no servidor e coloco as máquinas no AD e a partir desse momento qualquer usuário pode entrar em qualquer uma das máquinas ficou clara a ideia Louton então é isso isso é que é adicionar uma máquina no AD então a gente tem que alterar então repetindo o processo eu vim cá alterei a conexão da máquina eu tive que setar como senha no servidor DNS o nosso servidor eu tive que vir aqui veja só eu não tenho aqui poder de alterar nada porque eu sou um usuário comum eu não sou administrador da máquina eu não tenho essa opção de fazer alterações por exemplo se eu vier aqui e quiser tirar a máquina do domínio eu não tenho ele é restrito para mim eu não tenho essa alteração eu sou usuário comum da máquina eu posso fazer algumas configurações mas eu não tenho permissão por exemplo para fazer nada muito elaborado por exemplo se eu vier aqui deixa eu ver se está com conexão à internet deixa eu ver a data e hora está errada aqui deixa eu ver como é que eu faço ajustar a data e hora e também instalar o Windows XP não vou conseguir acessar está vendo você não tem privilégio para alterar a data e hora eu não tenho como alterar a data e hora aqui o que ele está considerando deixa eu ver qual que é a data e hora quinta-feira não a data e hora está certa ele deve estar só considerando o fuso horário deixa eu colocar aqui o uol.com.br só para ver se eu tenho acesso eu estou sem acesso à internet aqui eu teria que ver por que aqui que eu estou sem acesso já sei eu estou sem acesso porque o meu DNS está errado o meu DNS não está configurado de forma correta aí eu tenho que entrar como administrador para poder configurar o DNS de forma correta mas enfim eu só ia mostrar para vocês aqui que eu tenho acesso à internet eu tenho acesso aos softwares disponíveis aqui normal mas eu não tenho acesso a mexer com a parte de administração da máquina eu não tenho esse tipo de acesso está isso é isso é que é adicionar uma máquina no domínio e aí eu quero preciso que vocês façam isso e eu vou acompanhar vocês agora nessa etapa de adicionar a máquina no domínio e a gente vai fazendo juntos aí aí eu vou interromper a gravação e aí eu passo para vocês esse passo a passo a gente faz junto eu tiro dúvidas vejo a tela de vocês tá tchau tchau